O Bolsa Família é um dos principais programas sociais do mundo. Uma construção política feita no Brasil a partir de Lula e ampliada com a presidenta Dilma. Associada à política de valorização do salário mínimo, o Bolsa Família impactou profundamente a vida dos brasileiros, tirando milhões de pessoas da linha de pobreza, estimulando as crianças a irem à escola, porque o Bolsa Família só é pago se a família colocar a criança na escola, possibilitando uma distribuição de renda e dinamizando a economia, especialmente no interior do Brasil, e particularmente superando as desigualdades regionais e sociais que se verifica no Nordeste há décadas, há séculos, que são diferenças históricas. Portanto, o eleitor, ao decidir o voto agora, no dia 26, fez imaginando, pensando e valorizando, reconhecendo essas ações e essas políticas sociais.